Oi oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu irei fazer o unboxing da minha nova encomenda do Cadar Inteligente que eles me enviaram e assim, eu estou gravando esse vídeo aqui feliz da vida porque eu amo receber encomenda do Cadar Inteligente e gravar esse tipo de vídeo e eu também sei que vocês amam demais, porém eu tava pensando agora que vocês já receberam spoiler do que está aqui dentro da caixa pela capa do vídeo, mas tudo bem né, vou abrir a caixa com vocês, mostrar tudo com detalhes e é isso aí, se você realmente gostou da ideia do vídeo, de deixar aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês mas só é isso e agora, cheio de blá blá e bora começar Tipo assim, eu amo receber encomenda do Cadar Inteligente, sou parceira deles pra quem não sabe, muito feliz por isso e eles me enviaram essa caixa aqui e eu vou abrir juntinho com vocês Na real, eu já abri uma parte lá no meu Insta, porque eu posto também lá vídeo, vão lá assistir inclusive o vídeo de abrir essa caixa O meu Instagram é arroba amandinha.standes E é isso gente, essa aqui é a minha encomenda do Cadar Inteligente E como eu falei, eu sou parceira do Cadar Inteligente e por isso eu tenho o meu cupom de desconto no site que é a Amanda Cristina 10 Então assim, vão no site, garanta os seus produtos e ao final das suas compras é só escrever ali o meu cupom de desconto que vai dar um super desconto ao final das suas compras o que é melhor ainda, no caso né, todo mundo ama desconto, eu sei disso Então vale muito a pena utilizar o meu cupom E se você quiser comprar também algum item que tá nesse vídeo eu vou colocar a descrição, tipo o nome do caderno, tudo direitinho E no Cadar Inteligente, no caso no site do Cadar Inteligente dá pra você montar o seu próprio caderno Tem muitos acessórios diferentes, muitas capas diferentes Muito refil diferente E é isso, o Cadar Inteligente é muito prático porque tudo nele é reposicionável, pra quem não sabe E eu já vou mostrar melhor agora, abrindo essa encomenda Então bora lá Prontinho, aqui está a caixa do Cadar Inteligente E a caixa, ela é toda personalizada Então aqui do lado Aqui tá escrito Cadar Inteligente, original do Brasil Tem o desenho também de um elástico E eu sempre falo isso Eu gosto muito do Cadar Inteligente, dessa marca porque eles não se preocupam só com o produto em si tipo só com o caderno Mas também com o atendimento, o site A embalagem principalmente Tá vendo? Quando você abre aqui a caixa, não é aquela coisa simples Vem aqui a folha toda personalizada Tudo bonitinho, ao longo do Cadar Inteligente Aqui dentro da caixa também Então é um cuidado que eles têm enorme E eu amo abrir essas embalagens e tudo mais Como eu disse, tá tipo meio rasgado assim Porque eu já abri lá pro meu Insta Mas é isso, gente Tá vendo? É tudo personalizado, tudo muito bonitinho Abrindo então aqui pra mostrar os produtos Primeiramente veio essa folha aqui de adesivos muito bonitinha que eles me enviaram Eu achei um amor Obviamente eu não vou utilizar, tipo tirar aqui os adesivos Porque eu vou deixar de decoração no meu caderno Eu acho que fica muito bonito E faz realmente a diferença Veio também que eles me enviaram Esse refil aqui pontilhado do Inteligine A gramatura é 120 e vem 50 folhas Eu também achei muito bonito Eu já mostro também meu Inteligine Que eu tenho no caso, né? E eu vou tentar abrir esse refil Nesse vídeo pra mostrar Mas eu acho muito bonitinho O Inteligine é o menor tamanho de caderno que eles têm E aqui está o item principal desse vídeo Que é o caderno inteligente, no caso Esse daqui já veio pronto Mas no site você consegue montar o seu próprio caderno E ele já tá aberto assim Porém ele vem todo embalado certinho, né? No caso Porém eu disse no início do vídeo Que eu tinha aberto esse caderno no meu Insta Então por isso que eu rasguei Mas aqui está o nome do caderno Ele é o caderno Let's Glitter Rosé Grande Mas tem também o médio, tudo direitinho E aqui está o caderno Muito perfeito Veio também essa folhinha aqui No caso não é uma folha grande, né? Mas eles colocam assim no caderno Tem algumas informações e tudo mais Olha, tá falando aqui que tem um calendário Quatro divisórios, um suporte pra caneta Uma bolsa plástica Uma folha de adesivos também E tá falando que vem 80 folhas 60 pautadas, 20 lisas E a gramatura da folha é 90 Então a gramatura é mais grossinha E eu amo isso Porque aí a caneta não passa tanto pra trás E eu tenho de caderno de glitter Dessa coleção Let's Glitter Eu tenho o azul e o preto Eu já mostro pra vocês E eu fiquei muito feliz Com esse caderno aqui Porque eu amo essa coleção É uma das minhas preferidas Porque assim, eu sou viciada em glitter Quem me conhece sabe que eu amo glitter E esse caderno aqui é realmente a minha cara Esse tom de rosa também é muito bonito Eu já vou mostrar com detalhes Então veio isso nessa caixa E agora eu vou tentar mostrar mais de pertinho Gente, então Fiz a minha pausa E deu para passar o meu gloss novamente Porque ele sai muito rápido Infelizmente Porém eu prefiro gloss do que batom E assim, eu tô muito apaixonada Por esse meu novo caderno inteligente E assim, ele é a minha cara Literalmente, ele é muito a minha cara E eu vou aproveitar que eu já tô aqui E eu acho que eu vou mostrar Aqueles dois cadernos de glitter Que eu já tenho No caso, que é o preto e o azul O preto eu mesma montei E vem ali junto Engrulhado o caderno Esse plástico bolha E aí eu fico estourando Gente, eu sou viciada nisso Eu tenho um burro pra assistir nessas bolinhas Aí eu me distraio muito fácil às vezes Com algumas coisinhas Tipo um plástico bolha Mas tudo bem Então eu montei esse caderno aqui Que é também o Lex Glitter Porém ele é o Neon Black Eu acho que fala o nome da capa Neon Black Então olha, ele também é todo preto Porém tem glitter E eu coloquei esses discos E esse elástico Muito bonito E tenho também Esse daqui que já veio pronto Que ele é o Lex Glitter Blue É, Lex Glitter Blue Então ele é todo azul Olha esse brilho também Aí o elástico, ele é rosinha E os discos são coloridos Então pastel Eu também amo esse caderno Esse daqui Eu utilizo ele pra escola Então tipo Tem aqui física Química E biologia E eu realmente utilizo bastante Tem anotação Atividade Da escola Inclusive E é isso Aí agora eu tenho rosê E falta Eu acho que Mais dois Ou mais um Pra me completar Essa coleção Eu sei que tem um branquinho E é isso Entendeu? É isso E agora bora lá Eu me distraí um pouquinho Mas aproveitei pra mostrar Os cadernos Que eu já tinha Dessa coleção Caso vocês queiram Também comprar Como eu disse Utilizei meu cupom E é isso gente Agora eu quero mostrar Mais de pertinho O caderno E abrir o refil também Do Intelligine com vocês Então bora lá Tentando mostrar melhor O brilho desse caderno É dessa forma aqui O tom de rosa É um rosê mesmo E pra quem tem curiosidade Ele solta um pouco De brilho na mão Mas tipo Não é aquela coisa Que ai meu Deus Solta muito brilho E atrapalha Na real Solta quase nada De brilho Aí aqui o elástico É esse tom de nude Um rosinha mesmo Aí vem o pingente De seno elástico E o disco Ele é branco Eu amei essa junção Ele é pra quem gosta Realmente de brilho De glitter E aqui atrás também Ó Puro glitter Aqui atrás também E agora Eu vou mostrar Como ele é Por dentro Mas assim A capa É reposicionável Então dá pra trocar O disco Elástico Trocar o refil Desse caderno É colocar acessório Mais pingente Então É bem legal Essa parte Abrindo Então agora O caderno A primeira coisa Que vem É essa bolsa plástica Que ela também É reposicionável A bolsa plástica Dá pra ver Que a qualidade É bem boa E organiza bastante Porque dá pra colocar Algumas folhas Alguns papéis soltos Então facilita bastante Aí a próxima folha É essa folha De adesivos Que já vem no caderno Eu acho muito bonitinho Obviamente Eu também não utilizo Esses adesivos aqui Eu vou deixar De decoração No caderno Aí A próxima folha É falando Como você pode tirar E colocar a folha Novamente Tá falando Que você pode imprimir Também Que é muito legal Aí aqui atrás Vem os efis E acessórios Que tem disponível No site No site Também tem mais coisa Que isso Aqui tem alguns Dados pessoais Dá pra você fazer Uma arte Aqui E aqui atrás Vem o calendário O que é muito legal Pra organização Então calendário De 2024 2025 E 2026 Logo em seguida Vem quatro divisórias Duas transparentes E duas pretas Porém no site Tem divisória colorida Do jeito que você quiser Por isso que eu falei Sobre montar O seu próprio caderno Aí depois Começa As folhas Normalmente Então como eu já disse Eu acho Vem 60 folhas Pautadas Dessa forma aqui 20 folhas Lisas O que eu acho Muito legal Porém no site Tem folha Com linhas Brancas Pontilhado Então Dá pra Colocar Vários Efis Diferentes Para a organização E aquela coisa Eu consigo Tirar a folha E colocar ela Novamente Com muita facilidade O que é muito legal Então por exemplo Eu escrevi Nesse caderno Alguma coisa Mas eu quero Tirar essa folha E colocar E colocar no meu Outro caderno Eu posso fazer isso Porque é reposicionável Então isso é muito legal E a divisória Também É reposicionável E eu consigo Colocar ela Onde eu quiser Para fazer As divisões Certinhas Ai Amanda Eu quero um caderno De 10 matérias Ok No site Também tem um caderno De 10 matérias Que você consegue Comprar E montar Também Porque tem o disco G Que suporta Eu acho que Até 150 folhas Então é bastante coisa Esse caderno aqui De uma matéria Entre aspas Suporta até 80 folhas Eu acho que é isso Em relação A esse caderno Entendeu Aí aqui atrás Vem essa folha Mais grossinha Para proteção Tá escrito Caderno inteligente Tem um suporte Para colocar uma caneta E é isso E é aquela coisa Que eu disse Não só o produto É muito bom Mas também As embalagens O jeito que vem A experiência De comprar no site E agora Eu vou abrir Esse refil pontilhado Ó A embalagem Também é bem fofinha Então bora lá abrir Eu acho muito legal Inteligine Porque ele é um tamanho Muito bom Para se organizar Tipo Levar esse caderninho Na bolsa Na mochila Fazer lista Ao que eu preciso Comprar no supermercado O que eu preciso Fazer no dia Eu acho Tipo Muito interessante E a gramatura Da folha Desse caderno É 90 Então É uma folha Mais grossinha Eu posso Eu posso até mostrar Para vocês Novamente É uma folha Realmente Mais grossinha Sabe Porém A gramatura Dessa folha Aqui do Inteligine É 120 Então Ela é mais grossinha Ainda O que facilita Muito a sua vida Porém assim No site Também tem Gramatura 120 Dessa folha maior Ok Se você quiser comprar Porém a do Inteligine É 120 O que facilita muito E o refil É dessa forma aqui Olha Muito lindo Então gente Eu tive que parar Ali a gravação Mas enfim Continuando Eu parei na parte De elogiando Esse refil Eu falei que ele é realmente Muito lindo Então aqui tem a logo Do Caderno Inteligente Como o refil Ele é o pontilhado Ele vem essas bolinhas O que facilita bastante Para escrever E assim É muito bonitinho De verdade Olha isso É muito fofo Eu vou pegar uma Inteligine Para mostrar para vocês Então aqui olha Eu tenho essas folhas Apenas no meu Inteligine Que é o refil Pautado Aí depois eu vou colocando Esse refil aqui Que é o pontilhado Vai ficar tipo Muito bonitinho Porém isso Eu quero fazer Um vídeo lá Para o meu Insta Então aguardem Vão lá assistir No meu Instagram E é isso Mas aí eu vou Colocando as folhas Tudo direitinho Sabe Eu também troquei O elástico Desse Inteligine Coloquei Esse daqui prata E eu acho que vai ficar Bem bonito Porque essa folha aqui É muito bonitinha Tipo assim Como nesse meu outro caderno Que eu mesma montei Não tem folha de adesivos Eu vou pôr Essa folha aqui Nesse caderno Eu acho que eu vou fazer Isso agora inclusive Eu vou pôr essa folha aqui De adesivos Nessa primeira folha Já que não tem Bolsa plástica No caso Que eu não quis colocar Bolsa plástica Nesse caderno Aí eu vou pôr Essa folha aqui De adesivos Dá para colocar Tipo com muita facilidade Bem facinho aqui No caderno E é isso gente Tá vendo Coloquei essa folha Nesse caderno E eu achei que ficou Muito bonito Porque tipo Faz realmente diferença Você abre o caderno E vem essa folha aqui De adesivos Tipo decora bastante Sabe Então vai ser isso E aqui está O meu novo Caderno Inteligente Mais um Para minha coleção Então gente Olha essa capa aqui Maravilhosa Perfeita E é isso Eu amei essa cor Juro Olha isso Tirar uma foto Com esse caderno Muito bonito Então é isso gente É isso Eu amei Pago isso novamente Utilizem o meu cupom Desconto no site Que é AmandaCristina10 Porque é uma coisa Que realmente Vale a pena Sabe E eu falo para vocês Eu acho que não compensa Comprar fichário Ou algum outro caderno Porque tipo assim Sabe aquele caderno de espiral Quando acabar Você vai fazer o que Vai jogar ali no lixo Porque não tem como Você tirar a folha E colocar um refil novo E fichário é aquela coisa grande Não é nada prático Então o Caderno Inteligente É muito prático As capas são lindas Você não acha essas capas Aqui em outros cadernos Ou em outros fichários E é isso gente Eu acho muito incrível Isso do Caderno Inteligente Então usar o meu cupom Também vale muito a pena mesmo Enfim gente Então esse aí Foi realmente o vídeo Entendeu Do unboxing Da minha nova encomenda Do Caderno Inteligente E muito feliz Por isso Por eles terem me enviado Esses produtos E Eu sou muito grata Por ser parceira Dessa marca Porque é uma marca Que eu realmente gosto muito E falo tipo assim Gente Comprem Porque vale a pena Então É isso E aguardem Porque vão ter Muitos outros vídeos Aqui no canal Com esse meu novo caderno Do Caderno Inteligente No geral E se você realmente Gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve No canal aqui embaixo Ativem o sininho Das notificações E não se esqueçam Que aqui no canal Eu posto vídeo Toda semana E também me sigam Em todas as minhas redes sociais Que vão estar aparecendo Agora Ali na tela Para vocês Mas então é isso E Um surpreite pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau